Olá pessoas, estão ali para estar nessa luta cultural firmemente contra a esquerdalha maldita. Esse vídeo aqui é de críticas, críticas porque o verdadeiro conservador sabe separar muitas das coisas, ele prioriza sempre o combate, a corrupção é um mal que é instruído no homem desde o início do mundo. Desde quando Adão comeu o fruto e proibiu, já foi instruído ali uma corrupção, ali uma corrupção que não poderia ser feita, o pecado é uma corrupção. Aí vamos a essa pauta. Eu, sinceramente, assim, a esse Augusto Aras, eu não gostei, reprovei, e eu acho que foi uma mancada do presidente Bolsonaro, que pode custar muito caro futuramente para ele e para os apoiadores dele, né? Porque, antes de tudo, eu vou até mostrar aqui para os outros falarem a área que eu não sou forte. Comprei essa camisa na época. Eu não vou queimar, não, eu só estou mostrando aqui porque que eu gastei, fora os adesivos que a pessoa rafelada do meu carro. Eu estou mostrando aqui, comprei o livro, apesar de ter sido escrito por Flávio, que minha birra é quanto o Flávio, né? Mostrado, vamos lá. O Bolsonaro caiu num esquema que envolve... Vou falar um outro lado, uma visão, vou abordar dois tipos de visões nesse vídeo. Essa primeira visão que foi elaborada também. que muitos sondaram, que desgostaram dessa atitude. O maior medo foi do aparelhamento do Estado. O aparelhamento é diminuir o poder da Lava Jato, de investigar corrupções, por ter o STF. Se o STF gostar, Bolsonaro, ele não é grande culpado. Quem é o grande culpado nessa história toda é o Flávio Bolsonaro. Se a gente tem que culpar alguém, é o Flávio Bolsonaro. Eu culpo ele. De tudo o ruim que aconteceu no governo, perante as pautas que foram defendidas, é tudo culpa dele. que a primeira prioridade era o combate à corrupção, né? Ele praticamente ficou com as mãos atadas por causa que teve que... Pode ter tido... Isso é uma suposição... Eu estou fazendo análise de outros pontos que algumas pessoas levantaram, que eu também pensei. Vamos ser sincero que eu também pensei. O presidente Bolsonaro teve que fazer um acordo com Dias Toff, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, para diminuir o poder da Lava Jato, para não chegar em pessoas antes desse meio, para não pegar mais político, e nem gente do judiciário. Por isso que foi tudo planejado... Pode ter sido planejado que o projeto anticrime não fosse tão... Entre eles, naquela reunião, não fosse alavancado muito para não ganhar forte... Você viu que foi colocando as pautas antes do projeto anticrime. O projeto anticrime poderia ter sido... O Sérgio Moro poderia ter sido votado já há muito tempo. Porque não foi votado. Eles votaram na Lei do Abuso de Autoridade, na mesma hora, e aprovaram isso tudo. Porque tem muitos jogos, muitas pessoas envolvidas. Dias Toff, o que me parenta nessa análise, é que ele fez um acordo com o Bolsonaro, com a do Flávio. para blindar o Flávio, ele teria que frear Lava Jato, trocando o COAF. O COAF chegou em Gilmar Mendes, e também no Dias Toff. Aí que começou o desmonte, o desmonte que foi feito, a PF, a Receita Federal, por causa disso. Ele pode ter errado também, né? O COAF, não vamos focar não, que pode ter tido um lado político nas decisões dessa galerinha aí. Pode ter tido sim, para prejudicar a imagem do presidente. Mas, olhando essa análise das sombras, esse acordão pode ter sido feito sim. Vou fazer uma análise de duas hipóteses desse acordão. E ele conseguiu frear o Bolsonaro só dessa forma, por causa do Flávio. E ele tinha boas propostas para o Brasil, mas o Flávio Bolsonaro, ele se vendeu ao establishment e à velha política de fazer política usando o poder público. O crime do Flávio é de rachadinha, né? Parece que ele cometeu. E os trabalhos no gabinete dele, depositariam dinheiro para ele, não sei se para destinar para partido político ou coisas assim, contratavam, mas todo mês tinha que tirar um tanto do salário para pagar o deputado para voltar para o partido. É isso que fala as mais línguas. Mas, essa é uma análise que eu fiz que muitos levantaram que pode ter sentido. Eu não estou afirmando análise, que é uma análise que eu vou chamar análise das sombras. Eu vou fazer duas análises. Aqui. Um outro ponto que eu... eu não entendi por que que eles queimaram o Dallagnol. Eu, por mim, ideologia de gênero é o seguinte, é os pais que tem que combater o Estado pode intervir, mas por que o PGR só porque ele é contra? Quem que sabe da vida de Salvador Soares? Eu não sei da vida dele. quem que é esse cara? Pelo que eu vi, eu não gostei da mentalidade dele. Por exemplo, se ele é a favor do MST, sempre defendeu o MST, já tem um ponto estranho isso aí, porque ele já não seria muito a favor do... da propriedade privada, que é um... uma coisa que um conservador defende. Como que ele vai defender o MST ser conservador que o conservador prioriza a propriedade privada dos liberais clássicos também. Aí que entra um ponto, por exemplo, tem progressista igual o Joel Pinheiro que concorda muitas coisas com o conservador, mas não é conservador, é um liberal progressista igual o Kim Kataguir, essa galera aí da MBL. São liberais progressistas ao extremo. Os petistas são extremistas. Fica essa análise agora, vou tentar reformular uma... O Augusto Aras pode ter sido jogado lá num acordão também que foi feito de Estofre, Davi Alcolumbo, STF, ele falou pelo STF, Davi Alcolumbo, pelo Senado, porque ele tinha passe livre no Senado, também bobeando no Congresso. O Augusto Aras me parece que não vai fazer igual Raquel Doge, pegar as polêmicas da Procuradoria, engavetar, não vai fazer investigações severas, vai deixar tudo no banho-maria, vai fingir na frente das câmaras ser um defensor, um conservador. o cara, igual o Augusto Aras, chegou a essa idade, ele morre como esquerdista, cara. O maior exemplo desse foi o Niemeyer, morreu comunista. Não negou o comunismo, não negou o massacre, o comunismo fez, mas morreu comunista. Isso é preocupante. Rodrigo Janot e eles falam que é de esquerda. O tema separou muito bem, mas os petistas podem estar também, tem gente do lado da direita que fingiu que pode ter caído no teatro da tesoura que o PT fez, porque no fundo, no fundo, a esquerda amou a indicação do Augusto Aras, porque Bolsonaro atendeu um pedido de alguém de esquerda que me faz parecer que pode ter tido um dedo de estofre nesse pedido. por que que Bolsonaro quer insistir na ideia de colocar aqui cara na GU, da GU no STF. Bolsonaro, se não escutar o povo que votou nele, ele vai acabar, não terminar esse mandato. esse vídeo meu é de crítica mesmo, por que é de crítica? Nós defendemos primeiramente a pátria, somos de mentes devotos a Deus e respeitamos a família, esses são os princípios conservadores, não é princípio de nenhum político isso não, não é pauta de nenhum político, que é pauta minha, sua, nossa, somos conservadores, priorizar a família, defender a religião, Deus, acima de tudo e defender a nossa pátria, soberania, por que o homem sem pátria ele não tem identidade, e que lembre sempre disso no vídeo. Aí voltando, vou fazer uma análise agora, eu fiz porque esse Augusto Aras, cara, ele se reuniu, ele, a crítica que ele fez ali, uma crítica foi uma análise à direita, nem os liberais progressistas do MBL, de outros lugares assim, fez uma crítica assim, eu não acredito que ele seja liberal, ele tem um viés de esquerda, o Augusto Aras, não é, ele não é conservador, cara, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, não, ele no começo pode fazer um bom, bom, bom governo ali dentro da PGR, mas, podemos esperar de tudo ele fazer ali, eu acho que vai levar, ele não vai fazer um grande estrago, não, vai levar tudo no banho-maria, as acusações, ele não vai levar adiante coisas contra o STF, Dias Toffoli, contra, para mim, o Augusto dessa situação toda, quem vê esse vídeo, é Flávio Bolsonaro, ele que tinha que se afastar do cargo, para responder esse processo, e se defender, não se esconder atrás de foro privilegiado, não, ele se escondeu atrás de foro privilegiado, isso não foi coisa de conservador, ele não é conservador, conservador, primeiramente, ele admite seu erro, se ele tiver tido um erro, ele chegar, não, eu errei mesmo, meu gabinete foi usado para isso, primeiro, meu crime foi esse, ele não vai admitir, isso é coisa de cara de esquerda, petista, do livro, por isso que Murray Rothbach, ele, ele, ele critica a esquerda e a direita nessa questão, assim, é porque, às vezes, vai ter cara que está dentro da direita, e vai ter pensamentos estadistas, dentro da direita, por exemplo, Enéas era um grande cara, um pensador fenomenal, mas Enéas tinha um pensamento de algum esquisito, muito de estadistas, o estadista é demais a conta, ele atrapalha o livre mercado, o pensamento estadista de Flávio Bolsonaro, é usar o aparato do Estado a seu favor, às vezes, o presidente Bolsonaro não está sabendo separar, governar um país, o presidente do Bolsonaro, quando ele é presidente, ele é presidente de uma nação, ele não deve também satisfação só aos conservadores, direitas, liberais, clássicos, ele deve satisfação a todos, mesmo as pessoas que odeiam ele, ele deve satisfação, não adianta ficar brindando seu filho, amigo, deixa o fogo pegar contra eles, gente, vocês são inocentes, que eles respondem por eles, por seus atos, que eles se afastam do foro privilegiado, eu sou a favor de acabar com o foro privilegiado, você tem que levar essa ideia conservadora, de acabar com o foro privilegiado, é coisa de quem se esconde do foro privilegiado é corrupto, corrupto, não defende o foro privilegiado, isso é uma aberração da democracia, isso é que esse cara do STF estão lá rindo da cara dos conservadores, esses esquerdistas, outra análise aqui, pode ter sido estratégia de acalmar alguma coisa, não sei, eu não consigo ver o outro lado como alguns conseguiram ver essa indicação, eu, eu não fico pensando na primeira análise que eu fiz também, direto, é uma suposição que tem que ser pensada sim, porque a gente não podemos confiar totalmente no homem, só confiamos em Deus em primeiro lugar, o homem é falho, ele pode ter se, mas, fazer o que? apoiar, apoiar e criticar meemente essas caneladas assim, eu vou ser crítico, meu, doido e doendo, sou conservador do direito, meu pensamento não é de gado, vou criticar essa grande mancada que foi um pequeno dia, um dia obscuro do governo do Bolsonaro que se afastou daquelas as pautas que defendia, cara, Lava Jato é do brasileiro honesto, quem não gosta do Lava Jato é corrupto, é essa que é a questão, por que que brindar, brindar as pessoas, se não gosta do Lava Jato tem culpa no cartão, tem medo, é isso é o porém, eu vou falar de um, vou gravar dois vídeos, vou lançar sempre dois vídeos esses dias porque é muito tema, eu falei sobre Augusto Aras que eu fui contra a indicação dele, vamos aguardar, mas temos que apoiar o governo porque não podemos deixar que essa esquerda imunda, maldita, volte ao poder porque é muita coisa que está em risco de soberania brasileira que ia ser entregue para os comunistas, os comunistas não dormem, fica esse aviso que vamos apoiar o governo mesmo e criticar veemente uma mancada dessa que pode correr o risco do presidente ser sabotado por esse PGR por culpa dele próprio, né? Fui.